Música Eu queria que vocês pusessem ainda aí Aquele cântico que nós cantamos ainda há pouco Amavas-me Senhor Esse cântico precisa ser analisado um pouquinhozinho aqui Amavas-me Senhor Ele começa dizendo No comecinho mesmo, no comecinho dele Antes dos cinco, no um Amavas-me Senhor Não tendo a luz ainda surgido lá nos céus Ao mando criador O que ele quer dizer com isto? Que antes que existisse a luz Que foi a primeira criação Haja luz Antes que existisse a luz Na restauração do universo caído Ele já me amava Nem mesmo o sol Na aurora esplendorosa e linda A terra dava força Fecundante Enfim Meu Deus Que amor Meu Deus Que antigo amor De quando foi que ele começou a me amar? Antes que Houvesse projeto de gente na terra Você sabe como é que se chama isso aqui? Eleição Assunto difícil Mas assunto real De Deus Segundo estrofe Desse cântico Diz Amavas-me Senhor No tempo em que Imolado Foi numa cruz sangrenta O meigo salvador Levando sobre si Sim Quanto? Todo o meu pecado O santo de Israel O teu cordeiro amado Meu Deus Que amor Meu Deus Que imenso amor A terceira estrofe Diz Amavas-me Senhor No tempo em que Atraíste o eleito Pecador Ó o eleito Que está lá atrás Nos planos De Deus E que caiu E que Deus E que Deus não vai deixar No brejo O eleito pecador Que o Pai O quis salvar Embora Eu nada faça A merecer justiça Meu ego Fez morrer Na cruz Por tua graça Meu Deus Meu Deus Que amor Meu Deus Que louco amor A quarta estrofe Amavas-me Senhor Na entrada No meu peito Do Espírito de luz O meu consolador E com tesouros mil Do teu amor perfeito Me trouxe a minha fé Em que hoje me deleito Meu Deus Que amor Meu Deus És todo amor Eu vou parar um pouquinho aqui Porque o cantor cristão Antigo De 1930 Pra trás Era esta letra Mas depois de 62 Eles mudaram esta letra Na letra moderna Diz assim Amavas-me Senhor Na entrada Amava-me Senhor Na entrada Do meu peito Me veio O doce Espírito Meu consolador Nasceu em mim A luz Do meu consolador Nasceu Ele não veio Nasceu Como se fosse Um produto Que veio E com promessas Mil Do teu amor Perfeito Me fez surgir a fé Em que hoje Me deleito Não Senhor Não Senhor Não Senhor A fé não é minha Ela foi trazida por ele Foi dada por ele Isso chama sacerdócio de Melquisedeque Ele trouxe Ele trouxe Me trouxe A minha fé Que hoje Me deleito Houve até uma discussão Se essa concordância Estava certa Eu fui buscar Eu fui buscar Os arautos Do português E disse Está certo Me trouxe A mim Está certo Ele Me trouxe A mim A fé Eu não tenho fé Ele trouxe A mim A fé Em que hoje Eu me deleito A fé É dele É dom de Deus Isso Melquisedeque Levítico Não é assim Levítico Você tem que produzir Com cheiro de sovaco Me trouxe A minha fé E que hoje Meu Deus Que amor Meu Deus És Todo amor Agora veja A última estrofe A mim A mim Sempre has de amar Sempre é de verbo de tempo Viu? Deus odeia divórcio Viu? Deus ama até o fim Por isso que Ele não solta Não larga É meu É meu A mim Sempre has de amar Pois que Jamais o inferno E o mundo Poderão ao teu querer Se opor Você sabe o que se chama isso? Graça irresistível Esse assunto de plena graça De aceitação Poderão ao seu opor Ao seu querer se opor Ao teu decreto Oh rei Ao teu decreto eterno Ao teu amor Oh pai Ao teu amor Superno O que é superno? O que é superno? Superior Elevado Acima de tudo Esta é A aliança de Melchizedek Uma aliança superna Superior Ao teu amor superno Meu Deus Que amor É e sempre E sempre Amor A causa De toda Redenção É o amor De Deus Em toda Sua Absoluta Expressão De graça Do começo Ao fim Vamos ver se vai sair ali Nós estamos Testando também É aí Esta é uma figura De um pintor clássico Representando Abraão Sendo Abençoado Por Melchizedek Quando ele Trazia os Despojos Da Guerra E ele está Sendo Abençoado Com os dois Tesouros Que ele vai Trazendo ali Numa vasilha Pão e vinho E está falando Desse Ministério O sacerdócio Cristo O sacerdote Segundo a ordem De Melchizedek A ordem Do rei Da paz E da justiça Ou da justiça E da paz Aquele que é O sacerdote Perfeito O sacerdócio Eterno Não tem Tempo De validade O cordeiro Que foi Imolado Antes da Fundação Do mundo Este sacerdócio Eterno Está Agora A tratar Conosco Sobre Essa Perenidade Do amor De Deus Para Conosco Nós Estamos Lendo aí Dona Dona leitora O que é que você lê aí? O senhor jurou E não se arrependerá Tu és sacerdote Para sempre Segundo a ordem De Melchizedek Onde é que está isso? Salmo 110 Versículo 4 O senhor jurou E não se arrependerá Não vou mudar O decreto É um decreto Eterno Que nem o inferno Nem o mundo Nem forças Desse mundo Poderão se opor Deus é soberano Esta é uma das palavras Pouco conhecidas Por nós Não existe Fio de cabelo Que caia Sem a permissão Ou a Deliberação Do propósito De Deus Eu não sou Coadjuvante De Deus Deus é soberano Em todas as suas ações E ele é Jesus Cristo É o sacerdote Segundo a ordem De Melchizedek Hebreus 7 11 Nós já lemos Esse texto E eu gostaria Que dona Leda Leia Aqui em cima O sacerdócio Levítico Teve fim Mas o de Cristo É eterno Eu não preciso Usar Mas turbante Nem quipar Nem solidel Nem qualquer outra coisa Depois da suficiência Realizada por nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Este sacerdócio Eterno Vamos ler aqui então Dona Leda O verso 7 11 O sacerdócio Levítico Teve fim Mas o de Cristo É eterno Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante o sacerdócio Levítico Pois nele Baseado o povo Recebeu a lei Que necessidade Haveria ainda De que se levantasse Outro sacerdote Segundo a ordem De Melchizedek E que não fosse contado Segundo a ordem De Arão Qual era a necessidade Se a lei pudesse Aperfeiçoar Alguma coisa A gestão Anterior Da prefeitura De Londrina Mandou fazer Uns blocos De pedra De cimento Na rua Valdemar Espranger Ali perto Da Harry Prochet Para fazer Uma ciclovia Aqueles blocos De pedra Comeram Uma dúzia De carros No mínimo Os carros Entravam ali Quebravam Tudo O prefeito O prefeito atual Já chegou E mandou arrancar O negócio E já tirou Sabe por quê? Porque as leis Humanas São mutáveis Elas falam Para lá Para cá E aquilo ali Era um absurdo Absurdo Que as pessoas fazem Porém A lei de Deus Ela é imutável Só que nós Somos mutáveis E nós não conseguimos Cumprir a lei Nós não somos Capazes E competentes Para cumprir A lei É simplesmente Fato E é Infatuado Aquele que Supõe Que pode Fazer O cumprimento Da lei Então Não diria Necessidade Vamos ver Aqui O que A gente Tem mais Olha só Hebreus 7, 18 e 19 Portanto Por um lado Se revoga A anterior Ordenança Por causa Da sua Fraqueza E inutilidade Pois a lei Nunca Perfeiçoou Coisa alguma E por outro lado Se introduz Esperança Superior Pela qual Nos chegamos A Deus Superior É superno Meu Deus Que superno Que superior É o teu amor Que imutável É o teu amor Por que Que se revoga Aquela lei Por causa De duas Coisinhas Sua fraqueza E sua Inutilidade Mas então E pra que Que serve Lei E pra que Moisés Botou Lei Lá Pra que Que serve A lei Qual é A serventia Da lei A lei Serve pra Três Coisas Primeiro Pra que Que serve A lei Lê Lê Olha Lê Olha Lê Tá precisando De óculos Não É Pequenininho Eu vou ter Que pequeno Que é pro povo Fechar o olho Sobreveio a lei Para que Avultasse A ofensa Pra que Que serve A lei Para Avultar Para que Serve a lei Para que Avultasse A ofensa Pera 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 O que É Avultar O que É Um Vulto Olha A bíblia É um livro Culto Intelectual Estudante Brasileiro De Universidade Hoje Fala Menos De Cinco Mil Verbetes A bíblia Possui Mais de Nove Mil Verbetes E Dona Isabel Pontes Uma Semi Alfabetizada Aliás Analfabeta Que aprendeu A ler Na bíblia Foi Uma das Teólogas Desta igreja Já morreu Alguns Anos Atrás Abria Esta Bíblia E Folheava Como Ninguém Citava De Cor Os Textos Bíblicos Só Pelo Espírito Santo Que Tenha Elegido Isabel Desde A fundação Do mundo Para Ser Filha E Revelar A grandeza Dessa Coisa Porque Eu vejo Gente Acadêmico Um Doutorado Que Que não Sabe Nem O que É Avultar Sabe O que É Avultar Tornar Grande Mostrar O Vulto Que Aconteceu Da Ofensa Aí O texto Seguinte Diz Assim Mas Onde Abundou O Pecado Super Abundou A Graça Para que Que serve Lei Lei Serve Para Mostrar A Grandeza Da Ofensa Segunda Coisa Para que Que serve Lei Esse negócio É bom Porque Agora É só Bater O dedinho Aqui Visto Que Ninguém Ninguém Será Justificado Diante Dele Pelas Obras Ou Por Obras Da Lei Em Razão De Que O Que Pela Lei Vem O Pleno Conhecimento Do Pecado Para que Que serve A Lei Para Avultar A Ofensa E Para Mostrar O Pleno Conhecimento Do Pecado Eu Não Posso Fazer Como O O Chauffeur O Motorista Português Que Entrou Numa avenida De contramão E olhou E diz Oh Raios O povo Todo Está Vindo Em sentido Contrário Não Pode Ser Assim Não Quando Eu Entro Na Contramão Sou Eu Que Estou Na Contramão E a Lei Mostra Que Estou Na Contramão A Lei Serve Para Mostrar Que Eu Estou Fora Do Propósito De Deus A Terceira Coisa Para Que Serve A Lei Essa É Muito Boa Eu Gosto Dela Sabe Para Que Diz Aí Dona Leida De De Maneira Que A Lei Nos Serviu De Aio Para Nos Conduzir A Cristo Afim De Que Fossemos Justificados Por Fé O que é Aio Aio Não É Tempero O que Que É Aio Eu Disse Que Nós Vamos Caminhar Devagarzinho Para Aqui Que Eu Sei Que Tem Muita Dificuldade Hoje De Ler Bíblia O que Que É Aio Hein O que Que É Pedagogo O que É Um Pedagogo O que É Que É Pedo 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 O que É Pedófilo Vamos Ver Pedófilo Aqueles Que Amam Criança E Abusam De Criança Pedo É Criança Pedagogo Agô É Conduzir Não tem Criança Aqui Quem é A criança Aqui Albertinho Vem cá Albertinho Albertinho É a Criança Faz de Conta Ele É Criança Pedagogo É aquele Que leva A criança Na mão Que Conduz É O Aio Aio A Lei Serviu De Aio Para Nos Conduzir A Cristo Sabe Por que Porque Nós Ao Vermos A Nossa Circunstância De Não Poder Que A Grandeza Da Nossa Ofensa E O Pleno Conhecimento Do Pecado Nós Temos Que Correr Para O Médico Ela Vai Nos Conduzir A Cristo Ela Tem Esse Favor Maravilhoso A Lei Nos Leva Para Cristo A Finalidade Da Lei Portanto É Esta Aqui Eu Vou Ler Isso Aqui A Finalidade Suprema Da Lei Portanto É Levar Nos Ao Reconhecimento Da Nossa Incapacidade De Cumprir A Lei Ia Botar De Cumprir Lá Mas É Aí Fica Difícil De Entender De Cumprir A Própria Lei Conduzindo Nos Ao Próprio Cristo Por Meio Da Graça Para Que Ele Mesmo Seja A Nossa Perfeita Justiça Ele Mesmo Você Nunca Jamais Eu E Você Nunca Podemos Avocar Para Nós O Direito De Nos Justificar Está Entendendo Ou Não Diante De Qualquer Acusação Nós Podemos Até Explicar Se For O Caso Mas O Melhor De Tudo Segundo Deixou Um Pouco Bem Explícito Hoje Pastor Humberto Seria Ficar Calado E Deixar Que O Advogado Que Nos Justifica Exerça O papel De Nossa Justiça Entendeu? Está Ficando Claro A Diferença Do Melquisedeque Para o Arão Então A Vida De Cristo Transpirando O caráter Da Lei O caráter Da Lei Ele É Tríplice Ele É Santo O caráter É Que A Lei É Santa Justa E Boa Eu Todavia Sou Vendido Ao Pecado E Não A Posso Cumprir Mas A Vida De Cristo Transpirando O caráter Da Lei Santa Justa E Boa Em Nosso Ser Transformado Pela Graça Sem Qualquer Correspondência Legalista De Nossa Parte É Que Determina A Nossa Perfeita Justificação Por isso o senhor Disse assim Quando você For Fazer Um Banquete Não Convida O Vizinho Do Lado Para O Banquete Não Convida O Amigo Que Pode Lhe Dar Uma Volta Ao Banquete Quando Você For Dar Um Banquete Com Louça Inglesa Com Talher De Prata Com Copo De Cristal Chama Mendigo O Senhor Quer dizer Conheço Senhor Esses Detalhes Aqui São Meus Estalher De Prata Coisa Só Por Minha Conta Ele Diz Mas Ele Falou Banquete Chama Mendigo Por Por Porque Ele Não Pode Trocar Com Você Isso Chama Se Graça Ele Vai Fazer Isso Sozinho E Você Não Vai Trocar Com Ele Nada Porque Você É Um Andarilho De Rua Que Não Tem Condições De Negociar Trocar Com Deus Por Isso A Finalidade Da Lei A Finalidade Suprema É Levar Nos Ao Reconhecimento De Nossa Incapacidade De Cumpri-la Está Claro Quando Aquele Cara Batia No Peito Assim E Dizia Não Aquele Não Batia No Peito Dizia Graças De Dolo Porque Eu Não Sou Como Os Demais Homens Ele Batia No Peito Batia Ou Não Batia É O Outro Que Batia Quem Bate No Peito É O Miserável Tem misericórdia De Mim Que Sou Pecador É A Máxima Culpa Que A Igreja Católica Usava Muito Antigamente Que Desapareceu Do 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 Missário Moderno Não Tem Mais O Meia Máxima Culpa A Minha Culpa Total É Minha Mesma Não É Do Outro Só Eu O O O O O Agora Eu Preciso Chegar Pela Lei A Este Reconhecimento De Que Só Pela Graça Só Pela Graça A Finalidade Da Lei É Esta Então A Lei Tem Que Mudar Vai Mudar Sacerdócio Tem Que Mudar A Lei Havendo A Mudança Do Sacerdócio Há Também Uma Mudança De Lei Ou Uma Mudança Na Incorporação Da Lei Porque A Lei Não Pode Mudar Em Si Só Que Vai Havê Uma Mudança Radical Primeiro Hebreus 7 Verso 12 Dona Dona Leda Pois Quando se muda O sacerdócio Necessariamente Há também Mudança De Lei Você viu Necessariamente Necessariamente Diz que Não Pode Existir Mudança De Sacerdócio Sem A Mudança Da Lei Sou Eu Não É Você Não Sou Eu A Lei Saiu De Um Código Externo Para Uma Transfusão De Vida Domingo Passado Eu tentei Explicar Isso Um Pouquinho Assim Falar Saiu De Uma Norma Do Lado De Fora Para A Normalidade Da Vida Divina Do Lado De Dentro Não É Eu Estou Proibido É Todas As Coisas Me São Lícitas Mas Nem Todas Convém Todas As Coisas Me São Lícitas Mas Eu Não Me Deixarei Dominar Por Nenhuma Delas Por Que Eu Não Me Deixarei Dominar Por Nenhuma Delas Porque Eu Estou Dominado Por Aquele Que É A Lei Quem É A Lei É Cristo É Ele Que É A Lei Mas Vamos Chegar Lá Vamos Chegar Lá A Superioridade Do Sacerdócio De Melquisedeque Superno Superior O Mais Elevado Eu Fico Admirado Como é Que Muitas Pessoas Ainda Querem É Viver Ruendo Aquele osso Velho Antigo Tem carne Aí Gente Tem Tutano Na Substância De Cristo Mas Tem Reino Que Fica Ruendo As Figuras As Sombras E Grudado Naqueles Pedacinhos Para Poder Se Alimentar Não Sei Como Eu Gosto Tanto Quando Hebreus Diz Assim Havendo Deus Outrora Falado De Muitas Maneiras Aos Pais Pelos Profetas Falou De Muitas Muitas Nesses Últimos Dias Ele Nos Falou Pelo Filho A Quem Constituiu Herdeiro De Todas As Coisas Foi Humberto Que Contou Essa História Se Não Foi Ele Fica Por Conta Dele Se Foi Outro Vamos Lá O Cara Morreu E Tinha Um Único Herdeiro Um Filho E Ele Chegou Deixou Um Testamento Chamou De Elal Testamento O Juiz Chamou As Pessoas O Herdeiro Que Tinha Um Mordomo Que Tinha Sido Mordomo A Décadas E décadas Daquele Ricaço E lá Um dia Ele deixou A seguinte No testamento O meu filho Tem direito A escolher Uma das minhas Propriedades Todas as Todas as Outras Irão Para o Mordomo Se ele escolhesse A fazenda Perdia O banco Se ele escolhesse O banco Perdia Os navios Se ele escolhesse Os navios Bem Isso eu estou Botando aí E aí O impasse Ele tinha Que escolhia Só Uma Das Empresas O resto Era do Mordomo Aí Advogado É sempre Muito Arguto O advogado Dele Vai ao ouvido Dele E Conversa Uma coisa Disse Se é um juiz Eu posso escolher Eu escolho O mordomo Eu posso escolher Você entendeu Se você escolher Cristo Você tem tudo Por que que eu vou escolher Uma coisa Se tudo está nele Tem muita gente Que quer ser curado Eu acho bom Tem uns Que fazem até Regressão Para ser curado Das gerações Passadas A terceira Quarta geração Tem gente aí Especializado Na teologia Da regressão E vai Tem uns Que vão E não voltam mais Desce por um buraco Lá Por um gargalo Aí fica Ibiruta Eu encontrei Outro dia Um que Desceu Nesse processo O que viu Não foi muito bom E aí De lá pra cá Ficou de cabeça Pra baixo Sumiu Agora Eu vou buscar Cura Não Eu vou buscar O curador Eu fui visitar Uma moça Essa semana Numa situação Triste E ela Passou por Uma crise Muito grande De problema Eu não quero Definir as questões Aqui Pra Mais uma crise Triste Mas eu Quando cheguei lá Ela tinha escrito No seu diário No dia anterior Ela leu Um livro Nosso Senhor Sarami E Estava escrito Assim O texto do O médico de Gileade Que também é o remédio Ele É a minha cura O médico de Gileade Ele também é o remédio E ele também é a minha cura Ele é a terapia Ele não é só o terapeuta Ele também é a terapia E ele também é o remédio E aí Esse sacerdócio de Melquisedeque É superior A qualquer outra coisa Primeiro Era preciso Um sacerdócio superior Feito pelo próprio Deus Isto é Cristo A natureza divina Encarnado em Jesus A natureza humana Para poder Aperfeiçoar-nos De uma vez Por todas Por favor Meu irmãozinho Esses aperfeiçoamentos Paulatinos Eles Eles são Dúvidas Da suficiência De Cristo Você já está Aperfeiçoado Em Cristo Jesus Agora se você está Mexendo com alma Aí um outro assunto Que Deus vai Tratar da sua alma Mas O seu interior De uma vez por todas Através dele mesmo A perfeição É comunicada a nós Somente Por meio De Cristo Jesus Paulo diz assim Esquecendo das coisas Que para Não que eu tenha Alcançado A perfeição Mas esquecendo As coisas Que para trás Fico Prossigo Para diante Para o alvo Daquele Que me alcançou Se ele já Me alcançou Aquele que começou A boa obra Em mim Ele vai completar Perfeito Ou não Ele tem poder Ou não tem Para fazer o resto Então Se tem algumas Coisas decorrentes Por exemplo Tem gente Que vem de família Como é que se chama Esse negócio Família Desestruturada Não é Tem uma expressão Que usa Família Desfuncional Tem gente Que vem de família Desfuncional Que tem Sequelas Mas Nós vamos chegar A uma hora Que a Bíblia Diz que Deus tem Um caminho Um caminho Novo Um caminho Que até o louco Andando por ele Não erra Até o Ó Ontem eu fui visitar Meu irmão Ele está com Uma demência Alzheimer Ninguém sabe bem O que é isso Esses diagnósticos E eu Fui cantar Um cântico Coloquei-me Do lado dele Apanhei O meu Iphone E tem um Cântico E eu comecei A cantar Que Cristo Me atraiu Que Cristo Veio morrer Que Cristo Me ressuscitou Que Cristo Ele ficou Olhando pra mim No final As lágrimas Rolaram E ele olhou Pra mim E disse assim Que coisa E não tinha Palavra Eu disse Maravilhosa Ele disse É Maravilhosa Professor De Neurologia Neurocientista Num curso Que eu fiz Com um grupo Daqui Da igreja Lá Dos Estados Unidos Disse Na zona Da fé Num da Alzheimer Sei lá Tem um lugar Lá protegido Será o Santo Dos Santos Aqui Tem um lugar Que era o átrio Tem muito barulho Tinha vaca Tinha bezerro Tinha boi Tinha sacerdote Tinha barulho Tinha água Tinha zoada Ali mais pra frente Tem o Santo Já é mais Mas tem luz Tem pão Tem incenso Mas no Santíssimo Só tinha arca E silêncio Talvez no nosso cérebro Tem um Santíssimo E gente Ele entrou Uma vez Pra sempre Essa turma Que fica empurrando Gente aí Pra botar cabresto Isso aí Não é comigo Não Olha o que diz Hebreus 2 9, 23 O sacrifício De Cristo É eficaz Para sempre Esse aqui É um título O sacrifício De Cristo É eficaz Para sempre Entendeu Para sempre Leia agora Meu amor Era necessário Portanto Que as figuras Das coisas Que se acham Nos céus Se purificassem Com tais Sacrifícios Mas as próprias As próprias coisas Celestiais Com sacrifícios A eles Superiores Ele estava comparando Comparando Sacrifícios Do tempo De Abraão De Arão Aqueles sacrifícios Eles Eles purificavam As coisas Que eram figuras Das celestiais Clavava Sangue Fogo Ele diz Mas estas coisas Não podem Purificar Aquelas celestiais Se não com Sacrifícios A estes superiores Esses sacrifícios Superiores É o sacrifício De Cristo É um só sacrifício E é uma só oferta Viu? Não tem dois sacrifícios Nem duas ofertas Não tem repetição De sacrifício Primeiro Jesus Jesus porém Tendo oferecido Para sempre Um único sacrifício Pelos pecados Sentou-se A destra De Deus Aguardando Daí em diante Até que Os seus inimigos Sejam postos Por estrados Dos seus pés Jesus porém Tendo oferecido O único sacrifício O único sacrifício Esse único aqui Chama-se Pleonasmo Se é um É único O único O único O único Sacrifício E este sacrifício É imutável Ele não tem arrependimento Não tem meia volta Não tem decreto De Dilma Que consiga Revogar Esses poderes Aí Que tem Um faz O outro Desfaz Um Não homologa Aqui não Que dá segurança Dá firmeza Tem mais um outro textozinho Aqui pra mostrar Que essa oferta É única Porque com Uma única Oferta Aperfeiçoou Para sempre Quantos estão Sendo santificados Por favor Agora Entenda Queridos Aperfeiçoou Está no passado Estão sendo Santificados Está no presente Contínuo Aperfeiçoou Com uma única Oferta Para sempre Não me Mude Bíblia O que está Escrito Está escrito O problema É que nós Queremos Botar a Bíblia Dentro da nossa Cabeça De acordo Com a nossa Compreensão Porque com Uma única Oferta Aperfeiçoou Para sempre Quantos Estão Sendo Santificados Santos Sendo Santificados Ainda Perfeitos Mas sendo Aperfeiçoados Completos Mas sendo Completados E ele Que começou A boa Obra A terminará Dá para Segurar O Rojão Dá para Segurar Ou tem Que ir Pedir A profetisa Para dizer O que Que vai Acontecer Tem uma Que está Entrando aqui Eu quero dar Recado Para ela Logo Aqui Ora Você é Maldita Em nome De Jesus Porque Tudo que Já foi Feito Foi feito Em nome De Jesus De uma Vez Para Sempre Para Com sua Conversa De trazer Esses livros Véi Para cá Eu te dou Um carreiraço Costumam Infiltrar E fazer Umas Correiras Eu não sei O nome dela Ainda não Já pegou Duas mulheres Aqui Teve Uma vez Que Uma Pegava As cuecas Dos homens E ia Benzer Ó Eu estou Dizendo As claras Vocês Que andam Consultando Esses Oráculos Vocês Não estão Na suficiência De Cristo Não Vocês Estão Na suficiência Do demônio Porque A minha Bíblia Diz Que ele Já aperfeiçoou Para sempre Para de brincar Com as pessoas Porque isso É coisa séria Mas Eu vou Mais aqui O novo Pacto E a nova Lei E a lei Coração Vamos ver Vamos ver Esta é a aliança Que farei com eles Depois daqueles dias Esta é a aliança Que farei com eles Depois daqueles dias Diz o Senhor Porém no seu coração As minhas leis E sobre a sua mente As inscreverei E acrescenta Também de nenhum modo Me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Para sempre As leis Estão Internalizadas Estão Escritas No nosso Interior Como é que é isto? É por uma Transfusão De vida Aquele Que cumpriu A lei Vem ser a lei Nós Vamos ver mais Sou eu que toco A lei Personalizada A lei Não é um Código A lei Não é Uma Uma regra Vocês conhecem A história antiga A irmã A freira Estava dirigindo A Kombi Atravessou O sinal vermelho O guarda Apitou Ele chegou Para a irmã E disse Irmã A senhora Não viu O sinal vermelho Disse O sinal vermelho Eu vi Seu guarda Só não vi O senhor O problema É que nós Temos uma lei Do lado De fora Essa lei Do lado De fora Não funciona Ela tem Que ser Internalizada Interiorizada Então A lei Externa Se encarna O código Deixa de ser Regras E veste Uma roupa Para se expressar De modo Prático Como gente De carne e osso Através Da vida Do filho De Deus O negativo Se torna positivo O Não matarás Não furtarás Não adulterarás Não dirás Falsos Testemunhos Se convertem Em amarás O teu próximo Como a ti mesmo O comportamento Correto Deixa de ser Um mero Dever moral Para revelar O poder dinâmico Da vida Indissolúvel De Cristo Em nosso ser Domingo Não estava nem Passando De pegar Os dez Mandamentos E colocar Na hora Veio Você sabe Que eu recebi Tantas Tantas Pessoas Mandando E-mails Dizendo Puxa Pois é Aqueles mandamentos Eles foram Reproduzidos Outra vez Porque Moisés Quebrou uma vez Ao ver o povo Se chafurdando Na idolatria Do bezerro de ouro Aí Deus Mandou fazer De novo Mas ele Mesmo assim Nunca conseguiram Cumprir a lei Porque não é possível Ninguém cumprir a lei A lei vai ser cumprida Quando Cristo Viver em você E em mim A vida dele Vai se manifestar A lei A gente perde Por desconhecer Determinadas coisas Depois dos 65 anos De idade A carteira de motorista Só tem validade De três anos Aí Não é Aí eu estou vendo Eu tenho que ir Para o Piauí Agora Estou vendo Que em fevereiro O meu aniversário Vai perder O tempo de validade Eu vou voltar Sem a validade Então vou ter que trocar Fui lá Para o Detran Daquele de lá Chego lá Tinha uma fila maior Do que todo mundo Que está aqui Tal brava coisa Diz Meu pai Mas Aí chega um cara Estou conversando ali Com uma fila Ele diz assim Não O senhor O senhor não precisa isso Não O senhor já tem mais de 65 O senhor pode ir Numa 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 Autoescola O senhor vai na autoescola O senhor já fez a prova Fiz Vai na autoescola Eles Dão lá os seus dados Aí eu fiquei pensando Será que está certo Mas de qualquer modo Fui no Expresso Dispachante Que o Pedro Sempre foi Ô Pedro Como é que faz isso Ele Não Você pode Mas tem um aqui Na rua Guaporé Que dá É fácil É pouca gente Então eu vou pra lá Cheguei lá Fui entrando E aí A moça olhou Disse O senhor Eu preciso trocar Minha carteira Que está Pô Aperta uma senha aí Mas eu não sabia Que maior de 65 anos Tem uma senha especial É pessoa especial É pessoa especial E eu sentei lá Meu número 150 Estava O 101 49 E tem uns Que vão lá No Detran Só pra Problema de multa Eu nunca vi Tanta multa Tinha um Que tinha Mais de 40 multas E pra aquele homem Resolver tudo E eles são muito Delicados Muito Mas demora Demora E eu sentado De repente Entra a Sabrina E o Carlão Daqui da igreja A Sabrina Entrou e eu vi Eles entraram Sentou lá Daqui a pouco A Sabrina Sabrina Mas por que você foi Chegou agora E entrou primeiro É porque eu sou especial Estou grávida Ah você é especial E o senhor não foi Pra fila por quê O senhor também É especial Eu digo Por ignorância Minha filha Sabe Ignorância é isso É isso que tem feito Muita gente Morrer No pecado Sabendo que Já tem tudo pronto Eu fiquei lá Amanhã Ainda bem que eu não Perdi tempo Porque foi lá Que eu escrevi Esse estudo Sentado lá E trabalhando No iPad Pra poder trazer pra cá Olha Ele vestiu Roupa humana A lei tem carne A lei tem sangue A lei tem vigência De vida Não é um código Não é uma moralidade Não é o não pode É uma vida de ressurreição Que traz Olha só Porque o fim Da lei É Cristo Para a justiça De todo aquele Que crê Humberto Você está com o seu iPad Aí Tá Abre nesse texto Aí de Romanos 10 4 E numa palavra Fim Bota o dedo Pra buscar No strong Estou ensinando Vocês também Mexerem Tem muita coisa Boa hoje No sistema De estudo Bíblico Que está Disponível Através O que que diz Aí no fim Não botou reparo Taca vista ruim Telos Palavra primária Estabelecer um ponto Definitivo Objetivo Término Limite No qual Algo deixa de ser Sempre do fim De um ato Ou estado Mas não Do fim De um período De tempo Fim O último Em uma sessão Uma série Eterno Aquilo pelo qual É algo Terminado Seu fim O fim Ao qual Todas as coisas Se relacionam Propósito E aí vai dando-se Vários significados Ele é o fim Ele é o que Completou a lei E ele vem Viver em você E você ainda Está querendo o que? Obrigado O personal Trainer Da lei Está vivendo Em você É uma lei Personalizada Meu irmãozinho Vamos terminar Aqui Aliança Encarnada Vamos Hebreus Esta é a aliança Que farei Com eles Depois daqueles Dias Diz o Senhor Porei no seu coração As minhas leis E sobre a sua mente As inscreverei E acrescenta Também De nenhum modo Me lembrarei Dos seus pecados E das suas iniquidades Para sempre Eu queria repetir Pessoas ao vivo De fora Falando Conversando Com elas É Em Jesus Arroba Ponto com você Em Jesus Arroba Ponto com você Este que sabe Na modernidade Fazer sempre O que ele sempre fez Desde os tempos eternos God Is In control Oh Coisinha linda O nenenzinho God Has the world In his hand É um velho Cântico Dos negros Americanos Deus tem o mundo Em suas mãos Você canta? Você lembra dele? Lembra? God has the world In his hand É uma coisa linda Aquele dos negros Americanos E ali Tem uma criancinha Nas mãos Deus tem o controle De todas as coisas Gente Nós somos O baby Amado Do pai Conclusão Primeiro ponto Da conclusão O sacerdócio De Melquisedeque Transfere a lei Do exterior Do crente Para o interior Do filho de Deus Eu sou crente Muito prazer em conhecê-lo Eu sou filho de Deus Qual a diferença? Tem muito crente Que não é filho de Deus É crente Demônio também crê Treme Agora filho de Deus Tem Deus Internalizado nele Através do seu filho Certo? Segunda coisa Remove A repressão Da carne Em favor Da expressão Da vida De Cristo No espírito Vivificado Na educação Humana Nós reprimimos A criança Por isso O professor Lippmann Meu velho professor De psicologia Na universidade Do estado Da Guanabara Ainda Guanabara Antes de ser Rio de Janeiro Vocês estão vendo que eu sou velho O professor Lippmann Foi Aluno De Freud Pode ser dizer Eu também já fui aluno Do aluno de Freud Ele dizia com muita propriedade Educar É saber Frustrar Quanto mais bem educada Uma pessoa Mais bem frustrada Ela é Você precisa saber Frustrar Se você Frustrar bem Bem será Se você não Souver Frustrar Monstro Será Então No evangelho Não tem repressão Da carne Tem expressão Da vida de Cristo Não é Você não pode Jogar futebol Quantos aqui São do tempo Que era pecado Nessa igreja Jogar futebol Tem umas mãozinhas Que se levantaram Lá atrás Era pecado Ia assistir Filme Quando eu cheguei aqui Nessa igreja Eu recebi Um recado Que era pra ir No cinema Ouro Verde De tarde Essa carta Eu ainda tinha Até pouco tempo Atrás Quando eu rasguei Um documento Desse tamanho Contando a vida Pregressa De tudo Quanto era Gente dessa igreja O que tinha De balai de gato Daquela pessoa Que contava E uma era Pra eu ser Fiscal De Sarney Na porta Do Não Meu irmão Não Meu irmão Para onde Eu irei Da tua face Para onde Eu fugirei Da tua presença Se eu tomar As asas Da alva E for pros Confins da terra Tu estás lá Se eu entrar Num motel Tu estás lá Tu estás em todo lugar Meu pai E eu vou ter Fora dos teus olhos Olhos de graça Que podem transformar Este monte De rebeldia Num filho Da tua graça Só o teu poder Não é repressão Meu irmão Mais uma Estou entrando No No Na churrascaria Galpão Nelore Antiga No tempo Do João João está aqui E eu fui entrando lá Tinha um grupo De Membros da igreja Tomando cerveja Estava lá Tomando a cervejinha dele Comendo Quando eu entrei Um pegou a garrafa De cerveja Eu vi Quando ele pôs A garrafa De cerveja Ali E eu entrei Cheguei Olá Como é que vão vocês Tudo bem Abracei Peguei a garrafa De cerveja Que estava assim Peguei o copo Meu filho Você pode fugir De mim Pode se esconder De mim Que sou Uma porcaria E não é cerveja Cerveja Um negócio desse Não é cerveja Nem vinho Que vai lhe tirar Do reino dos céus É a sua hipocrisia É a sua mentira É a sua falsidade Para vocês terem noção João Calvino Reformador De primeira classe Recebia como salário Pelos seus trabalhos Pela igreja de Genebra Sete tonéis De vinho Por ano Sete barris De vinho Por ano E o senhor Lutero Se você quiser ir A Alemanha Você vai encontrar Tanto na Alemanha Quanto na Suíça Cerveja João Calvino E cerveja Martinho Lutero Feita pelo Suzana Lutero Com a receita Até hoje O problema Não está na cerveja Está na embriaguez E o problema Da embriaguez Está Naquela questão Chamada Fruto do Espírito Domínio próprio E domínio próprio Está na questão Quem habita em você Sua carne Ou Jesus Cristo Agora Está aí o negócio É mil e novecentos reais Pegou o negro Mago Chumbado Eu estou querendo formar aqui Hoje lanço essa Quem quiser se associar comigo Para criar uma Organização De buscar bebum Bebeu em festa Nós vamos trabalhar E buscar o cara Que bebeu Vou montar Quem é que quer fazer comigo Uma Ó Já achei Já achei Já achei Já achei Vamos montar Para buscar Porque Temos que juntar Cuidar de vida dele Bebeu um pouco mais Não vai se Colocar na posição De dirigir Mas Tirada essa coisa Ela não Reprova Não é repressão Da carne É Expressão Da vida De Cristo No seu interior Tá bom? Terceiro Conclusão Demove o negativo Da legalidade Enquanto Promove A ética Positiva Do amor Incondicional De Abba Não é Porque A lei Manda não fazer É porque O amor Manda fazer Ele era Diácono Aqui na igreja Era funcionário Do Da prefeitura E tinha Que desmanchar A vila Matos O Prostíbulo Ali perto Da rodoviária Chegou para mim Um dia Diz Pastor Eu estou com Uma incumbência De levar As intimações E trazer E fazer E o senhor Vai ouvir Que eu estou Indo lá Na vila Matos Meu irmão O senhor É livre Para ir Lá dentro Ou lá fora Porque quem Controla você É Cristo E você Não tem Que viver Pelos olhos Das pessoas Ainda que Eu tenha Que desviar Até da aparência Do mal Até da aparência Do mal Mas antes De entrar Nesse aspecto Eu tenho Que sair Do negativo Para a ética Do positivo Da graça De Deus E finalmente Eu termino Com esta expressão O que conta O que conta Agora Não são Os atos Corretos Em si mesmos Mas as atitudes Governadas Pelo amor De Deus Em nossos Corações Você pode Ser Ilibado Incorruptível Do ponto De vista Comportamental E ir Diretinho Para o inferno Ninguém Vai Para o Inferno Perdão Ninguém Vai para o céu Por causa Da sua Moralidade Você vai Para o céu Por causa Da sua Fé Em Jesus Cristo E para Acabar De uma vez Por sempre Estou Eu Numa Loja Fazendo A cerimônia Fúnebre De uma Excelência O homem Estava No Supremo Oriente E lá Já tinham Colocado O cara Acima Dos Páramos Celestiais Pela Honradez Da sua Vida Mas a Viúva Pediu-me Para dar Uma Palavra E que Palavra Eu vou Dar Nesta Hora Meu Deus Aqui Está A nata De uma Sociedade Baseada Na Meritocracia E o Senhor Desceu A este Mundo Para Buscar Os Vadios Pecadores E os Indignos Que falarei Aqui Nesta Hora Então Quando Cheguei A frente Para dizer Eu disse Senhores Se O Pé Claro Ilustre Membro Desta Confraria For Para Os Céus Será Tão Somente Pela Suficiência De Jesus Cristo Porque Caso Contrário O Seu Sacrifício Foi Em vão Se For Pelos Méritos Dos Homens Nós Estamos Negando A obra Do Sacrifício De Jesus Cristo Por Isto Eu Me Ponho Aqui Na Posição De Um Navegador Contra Correnteza Mas O Evangelho De Jesus Me Diz Que Todos Os Que Chegarem Nos Céus Serão Pela Suficiência De Cristo Jesus Suficiência Eficiência E E Eficácia Ele Não É Só Suficiente Ele É Eficiente Ele Não É Só Eficiente Ele É Eficaz Mas Isso Fica Para Outro Dia Para A gente Tratar Dessas Três Coisas Maravilhosas De Cristo Jesus Que Ama Você E A Mi Por Isso Que Nem O Inferno Nem O Mundo Poderão Deter O Decreto Eterno Do Amor De Deus Meu Deus Que Amor A mensagem Que você Acabou De Assistir Faz Parte Do Ministério De Comunicação Palavra da Cruz Temos Um Grande Acervo De Estudos Bíblicos Em Áudio E Vídeo Distribuímos Também Gratuitamente O Jornal Mensal Palavra da Cruz Entre Em Contato Conosco Pelo Fone 0 Operadora 43 33 72 8 Piblondrina.com.br Visite-nos Pelo Site www.livrariapiblondrina.com.br Ou Acesse www.piblondrina.com.br Graças E Paz